Só tenho R$ 99,00. Onde investir? Como criar uma carteira de investimentos com tão pouco dinheiro? Será que é possível? Eu posso dizer que esses R$ 99,00 é mais do que o suficiente para você começar essa jornada de ter excelência no bolso e começar a investir. Neste conteúdo, eu quero falar com você sobre 5 ativos que custam bem menos do que R$ 99,00 e que você vai poder começar a partir de agora. Além disso, também quero falar sobre 3 habilidades, 3 pontos importantes que são as bases, o tripé para você realmente ter sucesso com esses 5 ativos e até mais. Então, se você está interessado e está interessado neste conteúdo, pegue aí já o seu papel e caneta na mão, que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora, já aproveito para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações, sabe o que é? Aquele sininho que fica balançando aí, não custa nada para você, é gratuito. Sabe qual é a vantagem? Que o YouTube te avisa quando eu publicar mais um vídeo e você não perde nenhuma aula aqui no canal Excelência no Bolso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Está com dúvida? Bora lá para os comentários. Tem lista VIP do WhatsApp, tem e-book gratuito para você e muito mais. Bom, sempre há um desafio para poder começar a investir. Às vezes, a desculpa. Eu não tenho dinheiro. Às vezes, a desculpa pode ser eu não tenho tempo. Você conhece alguma pessoa que tem dado alguma desculpa para poder colocar a mão na massa? Ou melhor, a mão no bolso e começar a fazer investimentos? Então, vamos entender. Vou te contar esses cinco ativos, mas antes disso, é importante que você entenda que começar a investir precisa de OPD. Anderson, mas o que é OPD? Você precisa ter um objetivo principal definido. Ou seja, para que você quer esse dinheiro? Qual é o seu objetivo com ele? Daqui a quanto tempo você precisa desse dinheiro? E o mais importante é que se você conseguir definir isso como uma meta, você vai conseguir entender quais desses ativos é melhor para o seu objetivo principal definido. Para você ter uma ideia, eu aprendi isso com Napoleão Hill, lendo todas as obras dele. Estou nesta saga de ler todas as obras dele, né? E então, é algo muito importante que eu aprendi e coloco na minha vida. Objetivo principal definido. Antes de pensar em investir, o que é que eu preciso ter também, além do objetivo principal definido? Eu preciso ter a minha reserva de emergência. Então, para você falar assim, eu sou um investidor, bater no peito e falar assim, olha, eu sou um investidor, eu sou uma investidora. Você precisa ter a sua reserva de emergência. Então, essa reserva de emergência, ela precisa ser, no mínimo, seis vezes o seu orçamento financeiro. Há pessoas, há professores, há youtubers que falam que é 12 meses, que é três meses, né? Mas, em média, seis meses já vai ser bom. Claro que se você tiver 12 meses, é muito melhor do que seis. Mas, seis meses você já vai conseguir ter uma tranquilidade. Vai poder dormir mais tranquilo com a cabecinha aí no travesseiro. E você vai precisar entender se você está de bem com o Sócrates. Anderson, o que tem a ver o Sócrates com esta aula? Sócrates deixou uma frase que é, só sei que nada sei. E me parece que é esta frase. Você já ouviu esta frase? E o que eu quero dizer com isso? Muitos alunos, muitas pessoas que chegam aqui até o YouTube, até o canal Excelência do Bolso, querem logo aprender a multiplicar o dinheiro, querem aprender a ter altos ganhos. Mas, antes disso, eu preciso entender como que está o meu Sócrates. O que isso quer dizer? Como que está o seu conhecimento em relação aos ativos? Eu vou falar de alguns aqui, eu gostaria de ficar horas e horas aqui falando com você. Mas não é possível, o vídeo é curto e depois eu vou colocando mais conteúdos para você. Mas vamos entender que, se você tem o seu objetivo principal definido, a sua reserva de emergência e já sabe, já sabe um pouco dos ativos que eu vou falar para você, você está no caminho certo e eu acredito que você tem aí R$99,00, não é verdade? Então, vem comigo. Bom, o primeiro que eu selecionei aqui para você é o Tesouro Direto Prefixado, que está com vencimento para 2025, deixa eu confirmar se é o 2025, sim, com uma rentabilidade de 6,65% e ele custa hoje apenas R$35,68. Então, olha para você ver, você já tem aqui uma possibilidade, aqui é onde eu vou colocar o dinheiro, aqui eu vou colocar a taxa e aqui eu vou colocar o tempo, o ano, bom, então você já tem aqui um ativo, legal, mas o que é Tesouro Direto Prefixado, como que investe no Tesouro Direto, entra aqui dentro do canal, tem vários vídeos aqui para você e eu te ensino como investir aqui gratuitamente, também lá no meu curso, se você um dia quiser ser meu aluno, enfim, dá uma gulgada aí e você vai entender, olha, existe um ativo que vai me render R$6,65 por ano e que custa R$35,00, legal? O segundo aqui que eu separei, o Tesouro também é um outro Tesouro, só que é o com juros semestrais e esse aqui com juros semestrais para 2029, tá, 2029 tem uma rentabilidade de quase 7%, 6,69% e hoje está custando R$36,00 e alguns centavos, vamos lá, R$0,64, então mais um título que você pode comprar aí com os seus R$99,00, pode juntar os dois, pode comprar só o de cima, vai depender de que? Do seu OPD, do seu objetivo principal definido. Bom, uma outra coisa, um outro ativo que não pode faltar é o nosso famoso CDB, Certificado de Depósito Bancário, se você não sabe o que é, tem aqui no canal muito material para você, e aqui eu selecionei um do banco PINE, tá, ou PINE, sei lá, não sei como é que pronuncio, espero que seja isso, PINE, para 24 meses, então para dois anos, então eu tenho aqui uma liquidez, não muito baixa, de 24 meses, mas tem uma facilidade aqui legal, olha, está pagando 110% do CDI, então dá para você comparar com os produtos que você tem do seu banco, por exemplo, sabe quanto que ele custa? Sabe quanto que ele custa? Apenas R$50,00. Então aí, Anderson, mas eu ainda não sei o que é um CDB, lógico, começa a estudar, tá vendo? Por isso que eu falei Sócrates, tá bom? Bom, o quarto, vamos falar sobre os fundos imobiliários, FII, separei um aqui, o BCFF11, BCFF11, um fundo de papel que hoje está com dividend yield de, deixa eu ver quanto, 0,61%, então aqui 0,61% ao mês, livre de imposto de renda, não sei o que é fundo imobiliário, Ah, você já sabe, vai aqui para cima, tem uma lupinha, procura lá fundos imobiliários que tem para você. Sabe quanto está custando este fundo imobiliário para você ser dono aí de ser um cotista, né? R$90,00. Com R$90,00 você compra uma cota de um fundo e passa a ser um cotista e passa a receber dividendos todos os meses, livre do imposto de renda, caindo todos os meses para você. Olha que maravilha, para você que imaginava que não era possível investir com pouco dinheiro, olha o que R$99,00 pode fazer. E aí, imagina, é claro que o tempo estará a seu favor. Quanto mais tempo você tiver para que esses investimentos vão ganhando novos filhinhos, novos dividendos, juros compostos, valorização das cotas ou até mesmo desvalorização, porque aqui eu já estou falando de renda variável. E não poderia deixar de fora principalmente as ações. É isso aí. Estamos em um período favorável para a renda variável. E há uma necessidade muito grande de você prestar atenção. Então presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Mais importante do que você comprar uma ação, pensando num ganho rápido que você vai ter com ela, você precisa ter o aprendizado sobre o mercado. Porque quando você compra uma ação, você está sendo dono de uma empresa. E dono de uma empresa, ele precisa sim fazer a gestão. Muitas das vezes você pode terceirizar isso para uma outra pessoa, você pode ter parceiros, isso é importante, mas você vai ter que saber o básico daquela empresa para que ela possa funcionar e você acredite que ela possa ser uma boa empresa para você. Já estou falando sobre vários conteúdos sobre ações aqui no canal. E aqui, o que você vai entender? Bom, as ações você vai ter aqui com geralmente quatro letras e um número. Ela vem aqui, um numerozinho aqui no final, né? Número três, número quatro, número seis. E lá na frente é possível você colocar algo que vai fazer a diferença. Porque às vezes você vai comprar um lote de ações com cem ações e aí vai ficar muito caro, vai ficar em mil reais, vai ficar em cinco mil, vai ficar em novecentos reais, alguma coisa nesse sentido, porque são cem vezes cada uma das ações. Mas acredito que você já saiba, se você não souber, tem vários conteúdos aqui no canal falando sobre isso, nós podemos comprar uma ação fracionada, ou seja, eu posso comprar uma ação, posso comprar duas ações. Para você ter uma ideia, uma ação da Magazine Luiza custa hoje, no momento de gravação deste vídeo, se você jogar a MGLU3F aí dentro da sua corretora, você vai pagar quarenta e sete reais. Ou seja, você passa a ser um acionista, uma acionista da Magazine Luiza por quarenta e sete reais com os noventa e nove reais. Dá para comprar duas ações Magazine Luiza. Ah, mas aí, vou ficar milionário com as ações, com duas ações? Claro que não. Mas aí, no próximo mês, você continua, compra outras duas, compra Tesouro Direto, se o seu perfil for mais conservador, compra fundo imobiliário junto com o CDB, se o seu perfil aí já estiver passando para Dinâmica. E depois que você aprender que só sei que nada sei e começar a aprender e entender que sempre estaremos aprendendo, você pode comprar, por exemplo, uma ação do Itaú. Olha que legal, a ação do Itaú. hoje, no momento de gravação deste vídeo, trinta e cinco reais. Ou você pode, não sei como, avaliar que a ação da Oi BR3 custa hoje noventa e cinco centavos, menos do que uma pratinha de um real. Talvez possa ser uma boa ação para você. Eu não tenho ela na minha carteira, mas tem pessoas que estão apostando que a empresa vai se recuperar. Não quero perder meu tempo agora por enquanto, mas estou acompanhando. Um pouquinho de longe, hoje, mas eu estou. E aí você começa a buscar esta alternativa para compor a sua carteira de investimento. Então, para você que procurava fazer o investimento com noventa e nove reais, uma notinha de cem, né? Você sabe por que que nessa nota de cem tem um peixinho, né? Aqui tem um peixe que é uma garopa, né? Porque dinheiro que é bom, nada, né? Brincadeira, criadinha sem graça, né? Espero que vocês não riam disso, tá? Bom, chegamos ao fim do vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe aí os seus comentários, seu like, compartilhe com a galera e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!